Olá, quero convidar vocês para conhecer o mais novo espaço da Larson Accounting Group, a International Division, um espaço criado para atender os nossos clientes não residentes. Quero agradecer também aos nossos clientes amigos, que são a parte mais importante do nosso sucesso. A inauguração foi um momento especial de confraternização. Se inscreva no canal e ative o sininho para atender os nossos clientes. Se inscreva no canal e ative o sininho para atender os nossos clientes. Se inscreva no canal e ative o sininho para atender os nossos clientes.